Aê, aê Me perdi onde morar E atrás eu cheguei em casa Comecei a perguntar O acaracho é um fado O meu pai recebeu Juninho onde você estava O que foi que aconteceu Olha minha cara escondente Eu preciso explicar Oh pai, todo mundo Tira o pé do chão, bota o braço E vingou, vingou Oh meu pai, estou a doar Meu pai, oh meu pai Eu sou neve então, meu pai Oh meu pai, estou a doar Meu pai, oh meu pai Eu sou maldejado, meu pai Ele me abençoe a minha mãe E até voar meu pai Sai com a galera Que na cabeça não me sai Ele me deu um conselho Me devia não demorar E atrás eu cheguei em casa Comecei a explicar O acaracho é um fado Avião me recebeu Juninho onde você estava O que foi que aconteceu Olha minha cara escondente Eu preciso explicar Ó pai Tira o pé do chão Bota o braço e o bolso Vem, 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 vem Oh meu pai, estou a madrugada, meu pai Oh meu pai, estou a madrugada, meu pai Oh meu pai, estou a madrugada, meu pai Oh meu pai Eu sou neve então, meu pai Ei, ei, ei Aê, aê Ei, ei Aê, aê Ei, ei Fiz de abençoar, minha mãe Fiz de abençoar, minha mãe Fiz de abençoar, meu pai Sai com o rebentão Que na cabeça não me sai Ele me deu um conselho Fiz de abençoar, meu pai Me atrasei Oh meu pai Eu sou o nome Jones, meu pai Quebra tudo, quebra, quebra Volte a mãozinha pra cima E bata na forma da mão Vem, 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 vem Iê, ô Iê, ô Agora bota o braço e de cima Fumado, o outro Esquerda, direita Esquerda, esquerda, direita E vem, 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 vem E eu vou